Jogamento da 15ª categoria, Campeonato Égua Fêmeas Acima de 60 Meses, Copa Brasil de Criadores, Égua de número 47. Égua de número 48. Égua de número 48. Égua de número 49. Égua de número 49. Égua de número 49. Égua de número 49. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.